A CIDADE NO BRASIL 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 O que a gente não tem mais rees, como é que tem mais rees. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Não tem mais rees aqui. É isso aí. Eu não tenho nada a fazer aqui. Vou falar isso aí. Eu estou falando aqui, eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Vai Harvin Koukou!